Música 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 Eu vou fazer você Eu fiz um meu também Eles não estão mudando pensão Os burados Vamos ver se já dá Eu vou entrar Eu vou entrar sem mim aí Caralho Eu tenho Por acaso Ai deixa eu ver É a primeira vez que tu ta rodando? É a primeira vez que tu ta rodando? É a primeira vez que tu tá rodando Ah mas nem estou acostumado Olha aqui na bagaça Tá porto 40 quadros e os leis Eu estou com 71 É eu fiquei com um no look também 120 poucos Só tu tirei Eu também não quero E eu tirei 2 gol de Tolkien Pera porra Eu também estou com 2 tokens Foda Música 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 E aí Beleza Aqui dá pra usar o Aqui não dá pra usar o boss O sumo não, o sumo O meu tá aí por causa do risco Vamo mestre Calma véi, vocês estão acreditados por quê? Não dá Porque hoje é segunda-feira Sobe lá? Ah, eu não to acendei naquele canto Fodido lá Então a gente vai lá Por que véi? Ele não vira que tá passando tudo Tem isso Mais um, mais um E aí 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 Nossa vida do bagulho E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?